Você pode trabalhar, mas não é obrigado a viver aqui. A apenas 20 minutos da Faria Lima, no quilômetro 31 da Castelo, você encontra o que a cidade lhe roubou. Qualidade de vida. Nova São Paulo, um condomínio privativo com total infraestrutura. Lotes a partir de 500 mil mensais e financiamento em 5 anos. Você já perdeu os Jardins e o Murumbi. Não deixe agora de ver o futuro. Nova São Paulo. Vendas Sodelar. Neste domingo, futebol ao vivo. Noroeste e Palmeiras. O time de Bauru luta contra a ameaça do rebaixamento. E o visitante com chances matemáticas pela classificação para o quadrangular decisivo. Campeonato Paulista ao vivo. Noroeste e Palmeiras. Narração Luiz Alfredo. Reportagens Roberto Tomé. Neste domingo, 11 da manhã. Oferecimento só da limonada Antártica. Só ela é brasileira. Pura, natural e incomparável. Calunga. Agora também na Cipriano. Barata 2.200 Ipiranga. Maná. O adubo amarelinho. Com maná adubando da... E Tintas MC. As tintas que rendem mais por um preço menor. De 30 de outubro a 3 de novembro no Palace. Ana Esmeralda em Rapsódia Espanhola. Com Faico, Tony Maia, Juan Jimenez, Jorge Luiz, Conte Espanha e mais 30 bailarinos. Ingraços à venda no Palace. Avenida Chamariz, 213. Ora, justo senhor não acredita em milagres e você fica quieto aí nem o piu. Ah, eu não tinha visto vocês. Eu estava dizendo que milagre existe e eu posso provar. Olha aqui. Este é um dos apartamentos do Residencial Campo Limpo. O milagre, com dois dormitórios, custa só 720 mil mensais. Com 720 mil por mês, você muda amanhã. Residencial Campo Limpo. Estrada do Campo Limpo, 1775. Venha conhecer o Residencial Campo Limpo. E não é história de novela, não. Todo mundo elogia meu hotel aqui em Paraty. É porque eu uso melhor. Eu tenho na piscina, no jardim, na varanda, essa maravilha da nova linha ecológica da Marfinite. Toda desenhada pelo Júlio Frascari. E você não precisa gastar muito para ter tudo isso. É, vai na fábrica direto. A Marfinite tem estes dois endereços para você fazer economia. E lá você pode encontrar também utensílios domésticos que duram toda a vida. Móveis para o exterior, que não estragam nunca, vá a um desses dois endereços. Pode ser até que a gente se encontre por lá. Eleitor, no dia 15 de novembro, São Paulo vai eleger o seu prefeito. Verifique com antecedência seu local de votação. Em caso de dúvida, consulte a sessão de informações do TRE. Fones 239-3644 e 239-2422. Vote. Vote corretamente. O leite bê paulista é bem de bom e vai bem com tudo que você gosta. Até com manga. Leite bê paulista. Bom, até com manga. Uma estação de esqui no Colorado. Um paraíso que, de repente, se transforma num cenário de medo, violência e terror. Olha aqui, cara. Eu não gosto de você. Você é um grosso. A emoção final, com Eric Braden e Bridget Eklund. Um filme inédito. Sessão de garra. Neste sábado, depois de Supercine. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Poder, dinheiro, luxo, corrupção. Cartadas decisivas no mundo dos negócios podem levar pessoas ambiciosas a um jogo de vida e morte. Prestígio. Autoriedade. Credibilidade. Não confio em Frederico? Eu só confio em mim mesmo. Antônio Fagundes, Dina Sfat, Valmor Chagas, Bruna Lombardi, Neila Torraca. Avenida Paulista. Uma das séries brasileiras de maior sucesso nos 20 anos da Rede Globo. Avenida Paulista. Reapresentação especial em 10 capítulos. A partir desta segunda, depois de Viva o Gordo. Chegou o Famacard. Uma fechadura completamente diferente. Vários modelos. Para apartamentos, residências, hotéis e escritórios. Famacard. A fechadura de segurança com cartão magnético. Segredo exclusivo e inviolável. Oi, crianças. Tudo bem? Mamãe chegou. Famacard. A segurança avançada. Veja como é fácil. Comprar no Mapping. Estante dupla Ponzan. 1 milhão e 800. Dormitório Gepime para casal. 1 milhão 850. Conjunto para Copa de Fórmica Cerejeira. Mesa Elástica. 450 mil. Cadeira. 120 cada. O Mapping tem variedade e preço. A... 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 Chi... Eli P. Innamorata Encha seu coração de amor com os sucessos românticos do RP Innamorata. É som livre. Estou aqui no Morada dos Pássaros. Apartamentos e dois dormitórios de garagem em São Miguel, só 486 mil por mês. E você ainda ganha 5 milhões. A Vídea Fires do Rio, 2433. Venha logo! Um jovem milionário obcecado pela morte. Eu não aguento mais... Uma simpática velhinha sempre atrás de novas experiências. Vai em frente, arrisque-se, machuque-se até, mas viva da melhor maneira que você puder. Juntos, em Aventuras e Confusões, eles formam um excêntrico casal. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Harold e Maud. Ensina-me a viver. Um grande sucesso do cinema na volta de Super Cine, neste sábado, depois de Roque Santeiro. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. E a sua melhor marca.